O filme, etc. Eu soube pipa, são tentativas do Congresso americano de colocar mais regras e imposições no combate à distribuição de arquivos na internet. E no fundo, isso que vai acabar causando é só uma restrição da liberdade na internet. Controlar quem é dono de um arquivo digital e evitar sua disseminação na web está cada vez mais difícil. E isso não é ruim, porque força a indústria do entretenimento a usar rede de maneira mais criativa. E quem ganha é o internal. Aquele modelo que a gente conhecia das gravadoras, que vendiam bandas em formatos e distribuíam e organizavam shows, etc. Esse modelo funciona para poucos artistas hoje em dia. Para os artistas novos, é mais interessante lançar a própria música para conseguir público mesmo, para poder divulgar. Quanto mais puder divulgar, é melhor. É mais interessante para a banda. Se você gravar uma música hoje, ela pode ser baixada por mil ou por milhões de usuários. Artistas desconhecidos têm a mesma visibilidade no YouTube que bandas que lotam o estádio no mundo inteiro. São vários os casos de artistas, produtores e escritores, que aprenderam a usar o potencial da internet para atrair visibilidade e levar seu trabalho até os fãs. Então, de uma maneira quase intuitiva, a gente foi percebendo que era mais vantajoso, pelo menos para nós, somos uma banda independente, disponibilizar o nosso conteúdo, disponibilizar nossos álbuns de forma gratuita, na internet, no site oficial da banda, justamente para fazer com que essas músicas, esse conteúdo chegasse mais rápido e mais facilmente até o público. Com esse compartilhamento com ele, a gente ganha tempo. Eu acho que, como artista, a gente escreve a nossa arte divulgada, as pessoas ou as nossas músicas. Eu acho que, dessa forma, a gente faz um vídeo direto para as pessoas e bem rápido. A gente consegue rodar, gerar a roda do trabalho, do show, de uma forma mais rápida. Pela primeira vez, o debatinho ficou polarizado entre empresas detentoras de direitos autorais e usuários que baixam conteúdo sem autorização. Na batalha de argumentos que fez o Congresso dos Estados Unidos desistir de votar a três sopa e pipa, o que ficou mais evidente foi o fato de que a classificação de conteúdo precisa ser revista. Mas, afinal de contas, você sabe o que é sopa e pipa? Você provavelmente já deve ter baixado algum arquivo da internet, seja uma música ou um filme. Pois bem, no final do ano passado, rolou nos Estados Unidos um projeto de lei que prometia combater a pirataria e o mau uso dos direitos autorais. SOPA é a sigla para e só, Online Piracy Act, que em tradução livre significa Lei de Combate à Pirataria Online. O SOPA é um projeto de lei americano que amplia os meios legais para que os detentores de direitos autorais possam combater o tráfico online de propriedade protegida e de artigos falsificados. Em tese, o site pode ser até fechado se ele manter algum tipo de relação com outro site suspeito de pirataria. Outro projeto semelhante ao PIPA, o processo Intellectual PRS. Esta propõe apenas de até cinco anos de cadeia para pessoas condenadas por compartilhar material pirateado dez vezes ou mais ao longo de seis meses. Suas propostas também prevê impunições para sites acusados de permitir ou facilitar a pirataria. De um lado, a indústria do entretenimento tentando proteger os seus conteúdos. Do outro lado, as principais empresas de internet tentando proteger a liberdade de compartilhamento. E aí, de que lado você está? As propostas têm apoio de emissoras de TV, gravadoras, estúdios de cinema e editoras de livros como Disney, Universal, Paramount, Sony e Warner Bros. Já empresas de tecnologia como Google, Facebook, Wikipedia, CreativeList, WordPress, entre outros, são contra os projetos de lei. Essas empresas alegam que, se as leis forem aprovadas, as pessoas vão ter muito menos liberdade na internet, dando mais poder a quem quiser tirar os endereços do arco, prejudicando o funcionamento da web no mundo todo. Em protesto a essas leis, no dia 18 de janeiro de 2012, cerca de 7 mil empresas de internet cessaram seus serviços ou mudaram o layout de suas páginas. Um exemplo claro, o Google e o Wikipedia. Além das enormes críticas, a censura prévia e a vigilância extrema que riam como consequência acabaram motivando o arco e o aumento das leis. A indústria da internet se juntou contra o Sopa e o FIFA, e isso fez que o Congresso voltasse atrás. Mas vale lembrar que os projetos de lei não morreram. Pois é, a Sopa esfriou. Mas será que tudo isso foi apenas a entrada do prato principal? Enquanto o Congresso, executivos e ativistas discutem políticas de direitos autorais, a internet cresce e mantém sua locação de disseminar conteúdo. Com ou sem leis, a informação não para de circular na web. No próximo programa, nosso jeito de comunicar. Mas olha de perto, nós vamos te mostrar só 10%. Então, esse é o nosso projeto, ele está na segunda temporada. Se alguém tiver interesse em assistir os outros programas, nossa página no YouTube é Projeto 10% Tudo Juntos, 10% também. E lá está a primeira temporada, a gente já falou sobre muitos assuntos relevantes ao mundo jovem. Está bem legal e eu convido todos vocês a assistirem. É, mas eu vou surter eu agora aí. Estou bem legal. Boa tarde. Para quem não me conhece, sou Walter, fundador da comunidade, e ele que vem da YouTube. Vou surtear agora uns presentinhos aí para vocês. Quem que é o mau, gente? Tem um agora e um à tarde. Mas a tarde é mais bacana aí, né? Camiseta da comunidade. Agradecimento da comunidade, que enviou a camiseta para a sorteio aí para a gente. Obrigado. E um curso da Orlinux. Ah, ali, obrigado. Começar aqui com as camisetas. Libre e óbvio. Se não tiver, eu passo para o outro. Se o nome não estiver elegido, eu passo para o outro. Deixa eu me parar aí. Ah, ah. Luiz. 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 Alguma coisa. Ah. Ou alguma coisa. Vem cá. Aplausos. 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 Mas o pessoal tá com foco. Júnior Marustega. Hein? Júnior Marustega. Faltou. Vitor Hugo Constantino Ganhou uma camiseta Curso Fica aí, fica aí Tirar a porta Curso da Forlinas Presencial ao longo à distância, ganhadores baixos Mariana Aparecida de Oliveira Carina Aparecida de Oliveira Carina Aparecida de Oliveira Carina Aparecida de Oliveira Mariana, depois que ele me procura pra mim pegar seus dados. Agora, eu tenho umas trilhinhas aqui da DM Shop. Vamos surtear primeiro? Surtear duas aqui. Lucas Lemos de Carvalho e... Lucas Lemos de Carvalho perdeu. Leonidio J.P. Jr. Vamos lá também? Tem bastante aqui. Leonidio. Ah, esse aqui não tá não. Ah, eu vou falar o sobrenome da Dario. Eu acho que é Jackson Duarte Santos. Traz a RG pra mim conferir. Letícia Tainara Silveira. Tá aí? Diego Maganini. Isso. Diego é o segundo ano que tá aqui já, né? É, Galinho. Agora, o braço momento aí, João. O sortudo... É uma sortuda. Mariana... Mariana... Angelo L. Angelo L. Ah... Parabéns. Parabéns. Lembrando que a próxima palestra... Parabéns.